Olá, Luiz Ricardo de Carvalho do canal Itapeti Lúpulos e Hidropônicos novamente aqui com vocês. Você que é cervejeiro, deseja produzir sua própria receita de cerveja ou ainda é produtor rural, tem uma propriedade ociosa, quer investir em uma cultura que cresce ano após ano, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e parentes que também tem interesse na cultura do lúpulo ou gostam de produzir sua própria receita de cerveja. Publicamos semanalmente conteúdos práticos que te levarão a tão aguardada produção de lúpulo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que aflinge muitas pessoas da nossa audiência. São as pragas na cultura do lúpulo. Basicamente, são três pragas que mais afetam a cultura do lúpulo e podem efetivamente comprometer a toda a sua produção. Então, nós vamos iniciar pelas formigas cortadeiras. Elas são realmente uma praga que pode efetivamente causar sérios danos à sua produção. As formigas cortadeiras, elas têm hábitos noturnos. E um ataque descontrolado dela pode comprometer realmente toda a sua produção. Então, qual é a primeira providência que você tem que tomar na cultura do lúpulo? Seja ela uma cultura residencial, quando você tem poucas plantas, ou numa cultura comercial, que você tem mais plantas, como no nosso caso aqui. Primeiramente, verificar todos os dias, todos os dias, entre as plantas e ao redor de onde você tem o lúpulo cultivado, se há presença delas. Se você identificou a presença, como dá pra identificar? Primeiro, elas atacam as folhas mais baixas da planta. Então, você vai ver as folhas mais ruídas, né? E normalmente, você vai ver elas carregando essas folhas, né? E numa fila indiana, né? Então, quando você identifica, você vai identificar elas, vai identificar o rastro delas e você vai seguir até onde elas vão estar entrando com esses resíduos de folhas, que vai ser efetivamente o formigueiro, né? E pra você controlar esse ataque de formigas, nós temos algumas formas de controle. O primeiro e mais comum utilizado são as iscas formicidas. As iscas formicidas, elas têm aí de 90%, 95% de eficiência no controle das formigas, formigas cortadeiras, né? Mas pra que essa eficiência seja verificada realmente, há necessidade de alguns cuidados, né? Então, o primeiro cuidado é você colocar essas iscas em quantidade recomendada pelo fabricante, exatamente no rastro que leva essas formigas ao formigueiro, né? Então, você vai colocar ao longo do rastro. E tem que tomar um certo cuidado. Essas iscas, elas não podem tomar chuva. Se tomar chuva, as formigas não vão conduzir as iscas até o formigueiro, né? Então, o que a gente pode fazer? Alguns produtores, eles cortam garrafas pets, normalmente garrafas de água, e colocam as iscas por dentro, prende com pedra, né? Aí, numa cultura maior, você fica com pedra em todo lugar. Nós desenvolvemos aqui, desenvolvemos não, a gente verificou uma alternativa muito mais eficiente, como a gente tinha o material disponível, né? Geralmente, trocamos as telhas da casa-sede aqui do sítio, quebram uma ou outra. Essas telhas cerâmicas, que eu vou estar colocando aí no vídeo pra vocês verem, a gente coloca as iscas debaixo da telha e as formigas passam com tranquilidade. Não precisa colocar pedra, nada, e protege da chuva. Aí, o que vai acontecer? Elas vão levar essas iscas pra dentro do formigueiro e vão atacar os fungos que as formigas se alimentam, né? E, como eu falei pra vocês, talvez ela é eficiente, né? Ela é uma forma eficiente, né? E também é necessário que se faça uma reaplicação. Se aplicou hoje, talvez de 30 a 45 dias após a primeira aplicação, refazer a aplicação. Porque ocorre o efeito do formigueiro ficar amuado, né? Se diminui o fluxo de corte e transporte dessas folhas pro formigueiro, mas dentro do formigueiro a rainha tá viva ainda. E a rainha é efetivamente ela que põe os ovos, né? E gera novas formigas. Então, o que que acontece? Você nota que um tempo depois o formigueiro é reativado, porque ela vai gerar mais formigas e elas vão voltar. Então, é necessário, de 30 a 45 dias após a primeira aplicação, ficar atento e fazer uma reaplicação. Outro cuidado muito importante com essas iscas, se você vai fazer isso no jardim de casa, é com seus pets, cães, gatos, animais. É necessário isolar a área. Não é muito indicado deixar essas iscas formicidas à disposição desses pets. Ah, Luiz, eu não quero utilizar a isca em forma de inseticida. Não quero usar esse produto. Você pode fazer um controle que a gente chama controle agroecológico. O que que seria isso? Você vai cultivar ao redor das suas plantas de lúpulo algumas plantas que sejam atraentes para as formigas. Vou dar um exemplo para vocês. Gergelim preto. Você cultiva ao redor do lúpulo o gergelim preto. Quando ele germinar, as folhas são... As formigas são atraídas pelas folhas e essas folhas são tóxicas a esses fungos que as formigas se alimentam dentro do formigueiro. Ou seja, as formigas vão cessar por conta de não ter fungo para elas se alimentarem. Outras plantas atraentes são a própria mandioca, a macaxeira, cana-de-açúcar e batata doce. Sempre ao redor. É uma forma de atrair as formigas. Outros tipos de controle alternativo. Você pode utilizar o cal virgem na proporção de 2 quilos em 10 litros de água quente, misturar bem e depositar diretamente no olheiro do formigueiro. O olheiro é o buraquinho onde as formigas entram. Essa é uma forma de controle alternativo. Outra forma de controle alternativo é a manipueira ou tucupi, que nada mais é a mandioca prensada, ralada e prensada. Esse líquido que sai da mandioca é chamado manipueira. Em algumas regiões é chamado tucupi. Você pega 2 litros da manipueira e aplica diretamente no olheiro, com um cuidado. A manipueira, após 48 horas que você preparou ela, ela gera uma substância que chama ácido cianídrico. Isso é tóxico. Então, você fez, depositou esses 2 litros nos olheiros dos formigueiros e imediatamente você usa até 48 horas. Aí depois você faz novamente uma nova receita e aplica novamente. Essa seria uma forma alternativa de controle das formigas cortadeiras. Uma outra praga muito comum na cultura do lúpulo são os ácaros rajados. Os ácaros rajados, eles ficam geralmente no verso da folha. É muito difícil enxergar olho nu. Com a ajuda do malupa, você consegue enxergar. E ele forma um monte de pintinha branca na folha. O ácaro, ele suga a seiva da folha. Como controle químico, eu não posso recomendar nada, pois como o lúpulo é uma cultura nova, controle químico precisa ter a cultura registrada, o defensivo registrado para aquela cultura. Como o lúpulo é uma cultura nova, nós não temos registros de agroquímicos para o lúpulo. Sendo assim, a gente não recomenda nenhum. A gente faz outros tipos de controle. Aqui, na nossa propriedade, a gente utiliza bioinseticidas. inseticidas biológicos para fazer o controle do ácaro rajado. Embora aqui, a gente não tem muita incidência de ácaro rajado. Nós temos incidência, sim, das formigas cortadeiras e da próxima praga que a gente vai comentar com vocês. Além dos bioinseticidas disponíveis, a gente pode utilizar como controle do ácaro rajado o óleo de ninho. Óleo de ninho é facilmente encontrado em lojas de insumos agrícolas. O ácaro rajado é normalmente aplicado em conjunto com o detergente. Ele elimina a praga por asfixia, né? Dessecamento, né? Utilizar conforme a recomendação do fabricante. E no caso do ácaro rajado, a gente pode utilizar também em produções comerciais, em produções maiores, outros tipos de ácaro. É onde nós chamamos do manejo integrado de pragas. O que que acontece? Você introduz na cultura um predador natural do ácaro rajado. Normalmente são outros tipos de ácaro. É um pouco mais específico esse tipo de controle. Se sua produção é residencial, eu indicaria o óleo de ninho pra controlar as largatas. Perdão. O óleo de ninho pra controle dos ácaros rajados. As largatas são os... É o próximo... É a próxima praga que nós vamos comentar. Aqui nós temos, sim, a presença de largatas, né? Elas também fazem um grande estrago se ficar fora de controle. Elas comem as folhas. Elas são difíceis de identificar, né? Porque elas se camuflam facilmente. Eu não tenho nenhuma aqui. Eu vou mostrar por foto pra vocês. Eu não tenho nenhuma aqui. Ainda bem que nós não temos nenhuma aqui pra mostrar. Mas eu vou estar colocando uma foto aí. Elas se camuflam no verso das folhas. Normalmente elas são marrom escuro. Então, às vezes elas se confundem com galhos. Então é muito difícil. Elas têm hábitos noturnos também. Então é difícil também identificar. Mas o estrago você verifica. Então é muito importante você verificar se não diariamente. Um dia sim, um dia não. Você dá uma passada com cuidado na sua cultura. Verifica as plantas. Verifica as folhas. Como controle das largatas, também existem inseticidas biológicos disponíveis de diversos nomes comerciais. que, obviamente, eu não vou estar citando aqui pra vocês. O óleo de ninho, como eu falei antes, pro ácaro rajado também é uma alternativa para o controle das largadas. Outro manejo muito importante que eu vou mostrar pra vocês agora são as limpezas do pé do lúpulo. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou mostrar uma limpeza que deve ser feita na altura de um metro do solo, sentido do solo pra cima pra que a gente mantenha ao redor da coroa e folhas mais sadias. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Então, como eu falei pra vocês, agora a gente vai executar a limpeza das folhas. Como que a gente faz? Na altura mais ou menos de um metro, no sentido do solo pra cima, a gente, com o auxílio de uma luva, tá? Usa-se luva porque tem o... o lúpulo no caule dele tem pequenos espinhos, então, com a utilização da luva, a gente puxa. Pode puxar, Bárbara, as folhas. Preferencialmente, a gente recolhe elas, não deixa ela no solo. Pode fazer outra, Bárbara. Pro pessoal ver. E vai limpando mais ou menos na altura de um metro e deixando os ramos bem limpos, né? Sem folhas. É uma forma de prevenir pragas também. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Peço desculpa porque agora eu tô segurando o celular e de vez em quando isso treme, né? Vou encerrando por aqui. Se tiver alguma dúvida quanto ao controle de pragas, eu vou deixar o comentário aberto pra vocês e também as minhas redes sociais. Tá bom, gente? Agradeço vocês ficarem até aqui comigo. Qualquer dúvida, estou à disposição e até o nosso próximo vídeo.